E se você aí em casa tá meio perdidão, não sabe o que fazer nesse final de semana, o Rodrigo chega com muitas dicas legais no Destino Cultural. Olá, boa tarde! Tá começando mais um Destino Cultural. E entrou em cartaz o filme Guardiões da Galáxia, volume 3. O nosso amado grupo de desajustados está se restabelecendo, mas não demora muito até que suas vidas sejam reviradas pelo passado turbulento de Rocket. Peter Quill, ainda se recuperando da perda de Gamora, deve reunir sua equipe em uma missão perigosa para salvar a vida de Rocket. Uma missão que, se não for concluída com sucesso, pode levar ao fim dos Guardiões, como os conhecemos. Estão prontos? Para uma última viagem? Até o dia 6 de maio, na Praça da Matriz, da cidade de Macaubal, acontece a tradicional Festa das Nações. Terá muita música e comida típica. Nos dias 5 e 6 de maio, a partir das 8 horas da noite, no anfiteatro da Escola Estadual João Arruda Brasil, em Guararapes, será exibido a peça A Vela, Quando o Preconceito mora em casa. Traz os atores Erson Capri e Leandro Luna em uma história marcada pelo rompimento familiar devido à não aceitação sexual do filho. Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados na biblioteca da cidade. E até o dia 6 de maio acontece a Festa do Peão de Irapuru, em comemoração aos 75 anos do município. A festa será com portões abertos todas as noites. Rodeio em touros, praça de alimentação, parque de diversões e muito mais. No dia 10 de maio, quarta-feira, às 8 horas da noite, no Sesc de Rio Preto, será exibido o filme Fim de Festa. Breno e Penha conhecem Ângelo Indira. Em uma confraternização, os quatro jovens se reúnem na casa de Breno. Mas na quarta-feira de cinzas, traz uma má notícia. Uma jovem francesa é brutalmente assassinada por asfixia. O crime faz com que o pai de Breno, um policial civil, retorne mais cedo de suas férias para investigar o caso. Quem quer morar num país desse? Eu quero meu Brasil de volta. No Sesc de Rio Preto, durante o mês de maio, será exibido a peça de teatro La Noche Que Jamás Existiu. A peça conta a história de um encontro entre Rainha Elizabeth e o dramaturgo William Shakespeare. A rainha pede a William que explique o que é o amor e exige sua total descrição. A conversa passa por temas como diversidade de gênero e sexualidade. Ainda que o texto seja original, há no espetáculo fragmentos de sonetos e poemas de Shakespeare. Datas e horários do espetáculo no site do SESI. Duvida que a estrela brilhe no firmamento. Duvida que o sol esteja em movimento. Duvida que a verdade seja tão pura. Mas não duvides que o meu amor perdura. Nossa dica de livro é O Alienista, clássico da literatura brasileira. Texto de Machado de Assis. Uma das mais devastadoras observações sobre a insanidade a que pode chegar à ciência. É uma história surpreendente e atual em seu debate sobre desvio e normalidade, loucura e razão. E a dica de filme antigo é O Vendedor de Sonhos. Júlio César, um psicólogo decepcionado com uma vida em geral, tenta o suicídio. Mas é impedido de cometer o ato final por intermédio de um mendigo. Uma amizade peculiar surge entre os dois. E logo a dupla passa a tentar salvar pessoas ao apresentar um novo caminho para se viver. Adaptação do best-seller homônimo do psicoterapeuta e escritor Augusto Cury. O segredo do sucesso é conquistar aquilo que o dinheiro não pode comprar. Essas foram as dicas dessa sexta-feira. Espero que você aí de casa tenha gostado e até semana que vem.